Pra gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? Cinco! Quatro! Seis! Dois! Um! Parabéns, Beth, você está recebendo uma loucura de amor. Uma palma de palma pra ela, pessoal. Aê, galera! Boa de frente e de trás, dança sem parar. Menina, como dança essa nana. É, Timber! Ela é gostosa, é lindosa, dança sem parar. Oh, nana! Uma salva de palmas, pessoal. E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas, pessoal, Irmaneira! Hoje eu vou cantar com a participação de todos. Palmas pra galera! Eu queria vocês bem juntinho da Beth. Junta bem, galera. Eu quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês. Todo mundo bem juntinho. E uma salva de palmas pra Neia, galera. Chega mais, né? Fica pertinho da sua irmã. Junta pertinho da sua irmã lá, minha amiga. Pode bater palma, galera! Muito legal. Beth, eu queria que você ficasse bem no meio da galera. Junto com a Neia. Bem no meião, bem no meião. Agora eu queria todo mundo bem juntinho da Beth, pessoal. Vamos tirar uma casquinha dela. Beth, geralmente quando eu chego pra um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim e pro meu carro e pensar assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Mas uma coisa, minha amiga Beth, você pode ter certeza absoluta. Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Esse tipo de homenagem chama realmente uma mulher muito, muito amada, especial, diferenciada. E que pode chamar a outra irmã de amiga que tem o privilégio de receber. E uma das coisas mais legais que eu achei quando a Neia me chamou pra te dar esse presente foi em compartilhar esse presente e esse momento com toda a tua família e com todos os teus amigos. Só esse gesto já mostra o amor incondicional que a tua irmã tem por você. Parabéns de verdade por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece e merece mesmo, galera. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra toda a sua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias e a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa mãe atrás. Agora, galera, todo mundo com as mãos para cima assim, ó. E quem souber, solta a voz e canta. Mas canta a violão. Balançando os braços assim, ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, galera. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Quero ouvir vocês. Como é grande o meu amor Solta a voz aí, galera. Solta a voz, gente. E não há nada Pra comparar Quero ouvir Para poder Me explicar Para vocês, minhoto O amor é grande O meu amor O meu amor Uma salva de palmas Eu queria vocês bem juntinhos Da Beth Vamos tirar uma casquinha dela A dedicação pra te dar esse presente, Beth Da sua irmã Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Que eu tenho um recadinho dela pra você Minha querida irmã Eu queria te dar um presente Em meu nome Em nome de toda a nossa família Em nome de todos os nossos amigos Um presente Que ficasse pra sempre Guardado E eternizado Em seu coração E na memória de todos Eu queria te dar um presente, minha irmã Não pra você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Leste Mas um presente Pra você sim Se sentir a mulher mais amada do universo Porque é esse o sentimento que eu tenho por você Carinho Respeito Amor E admiração E essa Foi a forma que eu encontrei Pra gritar pro mundo O quanto você é importante E especial na minha vida Feliz aniversário Não se amém Eu queria chamar Neia aqui Vem cá Neia Vem cá Neia Vem cá Neia Tá aqui do meu ladinho Olha, eu vou falar uma coisa Dá um cheiro de churrasco espetacular aqui O pessoal que estiver vendo Quando for ver esse vídeo Vai ficar morrendo de inveja Ai, que delícia Minha amiga Eu tava condenado, né? Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Diga pelo menos um Parabéns, minha irmã Eu te amo Exatamente Então Palmas pra ele Parabéns, minha irmã Eu te amo Parabéns, minha irmã Não contou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus Salta a voz aí, galera Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Minha amiga Bete Quem é esse rapaz Que tá do seu lado De camiseta azul? É o seu amor? É o seu amor Então vem cá Uma salva de palmas Do pé de bolsa Eu acho que hoje Eu acho que hoje O Chico é o Strau, hein Oh, que beleza Fala o que vem do coração Seu amor Passando de palmas, galera Os caras estão te chamando de boi Relaxa O problema não é ser boi O problema é toro Porque o boi só engorda O touro é que leva o chifre Então o boi tá suave Passando de palmas, galera Parabéns por esse dia especial Você é uma pessoa sempre maravilhosa Não tenho palavra pra dizer O quanto eu amo você Eu amo muito você e suas vidas E eu quero que essa palavra Me pinta por muitos e muitos tempos Que você sempre esteja feliz Me pinta por muitos e muitos tempos Me pinta por muitos e muitos tempos Me pinta por muitos e muitos tempos Vai lá e dá um beijo no seu amor Vamos lá, galera Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Rapaz, tire a mão do mundo de best Não se empolgue Bete, brincadeiras à parte Parabéns por você ter um homem Que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento Hoje em dia tem tantos caras Erro ela Que tem vergonha de dizer Eu te amo pra mulher E você tem o privilégio De ter um cara que vale a pena Compartilhar tua vida e tua história Parabéns de verdade Parabéns, meu querido Show de bola Eu queria que viesse Pelo menos uma das filhas Aqui da Bete Mais um Passava de palmas, galera Para as nossas meninas Fala o que vem do coração Para a mamãe de vocês Vem logo Mãe, eu só tenho a agradecer Por tudo que você faz por mim Eu amo muito você Eu também amo muito você Você é a nossa rainha Eu também te amo, mãe Então vai lá e dá um abraço Nessa babazera Muito legal Lindo Eu acho que a nossa homenageada Tinha que fazer um discurso Eu não tenho, né? Discussão Vem cá, minha amiga Vou te dar uma força Para te inspirar Quer ver, ó Palmas para a Bete Já deu Já deu Não, não, não Tem que falar Peraí Mais uma vez Palmas para a Bete Olha a sua moral, Bete Essa Bete se for num velório rir É impressionante Palmas para a Bete, galera Bete, você Você tem um bom humor Que é invejável Parabéns Continuem assim É muito bom Dê um abraço Muito legal Não fala não Não, fala parabéns Obrigado, gente Oi, turma Muito obrigado Por tudo que vocês estão fazendo por mim Eu agradeço Eu fiquei muito feliz Obrigado Pode bater palmas Que a Bete merece, galera Todo mundo bem juntinho da Bete E quem souber Solta a voz e canta Mas canta bem alto Eu também He abonco Real alvo rir E quem é o mundo bem Chamendo agradecer Já que켜 Qual é o campus Que é a Bete Que é a Bete Eu também Eu também Eu também E também é de nada! Então como é que é? É Pique! É Pique! É Pique! É Lora! É Lora! A! 5! 1! 7! Uma salva de palmas para a nossa homenagem nova pessoal! Galera, vamos cumprimentar a Bete pessoal! A! 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 Que! A! 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 P! A! A! Pisei, pisou na bola comigo Mas não perguntei o que falhei Queria um pouco de atenção Pra você me ignorar Queria um pouco de carinho Você só me esnobar Viciada e fez o que fez Sãs,ãs,ãs,ãs,ãs,ãs E quando é de ter visto Nosso amor chegou ao fim Tá cantando, não sei quem mais O tempo passou, o meu corria atrás Tá cantando, não sei quem mais O tempo passou, o meu corria atrás De você Quem é de você Sãs,ãs,ãs,ãs,ãs,ãs,ãs Acabou Parabéns,Bete Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Família, amigos Pra encerrar essa homenagem Um abraço de família O tempo passou, o meu corria atrás De você De você De você Eu tinha na paz e espelou De Jesus Cristo Não sei quem mais Mãe Mãe